o salve sabe rapaziada tudo beleza tudo na paz estamos começando mais um vídeo para o canal é a baseada logo cedo na caminhada mostra aquele rolê monstro que todo mundo curte domingão de manhãzinha 7h33 vamos a minel aqui no ponto de encontro uma coisa eu garanto rapaziada hoje o rolê vai ser pesado vai ser chave pra quem gosta de rolê chave rapaziada sabe porquê eu falo isso porque galera vai muita moto se eu não me engano vai ser o rolê que vai muita moto vai mais de 80 moto vai cê sabe o que é 80 moto rapaziada vai montar uma lista que tinha 80 mas juntando tudo tava juntando tudo dá umas 95 moto se for todo mundo chutando aí mais ou menos umas 80 moto acho que é o rolê que vai mais moto no último rolê no último rolê que nós fez deu 60 pouquinhas motos 65 hoje bom gente bate o recorde com as motos pequenas também porque hoje o rolê é perto e quando é rolê perto as motinhas de baixa cilindrada que as menor é tudo bem vindo é tudo junto e misturado não tem ideia só vai só de moto não galera quando é rolê perto assim que nossos parceiros tem as baixas cilindradas que agir a os caras vai tudo com nós também então nós estamos tudo junto misturado nessa aí é nós estamos indo agora no posto de um ponto 740 né tinha combinado com a galera aqui né e chegar lá só para vocês verem o tantinho de moto que vai ter não vai ter chegado todo mundo ainda porque é 734 não vai sair de lá umas 7 50 mais ou menos que tem uns 10 minutinhos de tolerância então a gente vai chegar no posto no centro a maior explicar coisinha também com mais detalhes sente que a gente marca um rolê rapaziada a gente marca um ponto de encontro um horário de manhãzinha a gente dá uns 10 minutos de tolerância para sair aí nós chega num certo posto o horário que a gente está marcado espera toda uma galera nos pôr a gente marca um 7 40 a galera ainda está no posto 750 né da 10 minutos de tolerância aí 750 na história do posto porque estava marcado 740 com 10 minutos de tolerância da 750 a mais um parceiro aí chegou de 60 50 e os moleque estão indo tudo no posto é só os canhãozão velho você é louco velho então chega de enrolação vamos lá no posto vocês eu estou em time de moto é a maioria dos inscritos aí gostam e aí ele é bom cadê os rolê onde tá trazendo mais um voto para vocês beleza rapaziada é mandar um salve para a galera galera se eu mandei um nome de vocês aqui não precisa se preocupar que eu mando no próximo vídeo que é muita gente beleza vou mandar para o brai sabe brai é nós o brai o filho do luiz pegou a gsr aí é a gsr 150 mandando mandar um salve para ele mandar um salve para o césar aí que é o pai dos meninos aí família carvalho salve para vocês salve os meninos aí que eu não vou lembrar do nome agora que é muita gente desculpa rapaziada desculpa mesmo família carvalho eu não tô lembrado agora de cabeça ainda mais em acima da moto assim você sabe sendo a moto adrenalina fica a mil aí aí é muita gente então no próximo vídeo eu falo o nome de cada um beleza então salve para o brai salve para a família carvalho aí certo e um salve para o menino lá do do de que dois esqueci o nome também do depósito taio que ele falou que ela pode chegar lá pode ficar tranquilo irmão qualquer dia eu vou chegar em gostar aí para a gente fazer um vídeo ver semana que vem porque fim da semana é muita coerinha eu gravo vídeo para vocês sempre temos evento marcado então vou tentar encaixar aí para gente começar a visitar inscrito beleza quem é de campinas aqui vou começar a visitar vou visitar a família carvalho vou levar uns adesivos aí se deus quiser vou tentar dar uma camiseta aí para a galera eu vou ver lá para o fornecedor certinho então beleza rapaziada salve para vocês e o salve para quem não falhou o nome salve para os inscritos aí e desculpa mais uma vez que é muita gente beleza chego de enrolação bora para o bom de encontro é nóis bora rapaziada ahhh 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 Tranquilo, mesa Vambora, mesa Vambora, rapaziada Olha o tendinho de moto, cê é o louco, vai parar Vem, eu nem tenho 100 motos Nossa Vinlander, milhão Só os motorzão Segura, rapaziada Não é um rolê chave, não é um rolê monstro Esse rolê é que a galera sempre pede pra mim Esse rolê é os rolês de domingo Os rolês mais monstro Só os canhão, velho Deixa a viseira aqui pra não entrar muito vento Vê se tá gravando Tá gravando É, rapaziada, quem gosta de rolê, sai aí Esse tá chave, hein Agora tem uma galera pra vir ainda Radarzinho monstro Rocki 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 É louca a passeada Assim, é pra lá na frente Chave ou não? Aí galera, nós tá parando não, chave ou não? 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 Não, chave ou não?